Aplausos E agora vem a nossa segunda candidata, Cristiana Faria, personagem Alice de Pandora Hearts E agora vem o Federico Bruno Nunes Mendes, personagem Almirante Funditora, de origem One Piece E agora vem a Jéssica Rosman Martins, personagem Akemi Omura, de Mamon Shoujo Madoka Magica A quinta participante é a Paula Kamei de Oliveira Personagem Imano Tsurugi, de Tolkien Ambo E agora vem a SETI, que é a Camila Chinadimer Bernardes, personagem Shinoa Hiragi, origem One Piece Aplausos 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 Se eu me soar, daquela lugar Agora vem o número doce, Paulo Henrique Menno Personagem, Theoretic Legion He knows all the story Agora vem a participante de 16, Ana Bian Castelli Mor Personagem, Theoretic Legion Política, TheToken Apple Participante 17, Yasin Faria Nogueira Personagem, Suidinto, Rose and Raiders Personagem, Theoretic Legion Para participante 21, Patrícia da Silva Siqueira Personagem, Theoretic Legion Agora vem o 22, Daniel Brandt de Souza Personagem, Dejeta de Dragon Ball Personagem, Theoretic Legion 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 E agora vem o participante 28, Andréia Tereza Dias Personagem, Mari Luperama Origem, League of Legends Participante 28, Daiane Cristina de Freitas Personagem, Tempestade Participante 30, Bruna Barbosa Cambraia Personagem, Sorade Kingdom Hearts Participante 31, Filha Maia Personagem, Cinco, Rose and Raiden Participante 31, Filha Maia Participante 34, Natália Moraes Noronha Personagem, Piste Participante 34, Natália Moraes Noronha Participante 34, Natália Moraes Noronha 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 Obrigado.